Hoje eu vou mostrar os maiores games de mundo aberto, e quando eu falo maior, tô falando de mapa. Os maiores mapas já lançados até hoje. Que eu ousa dizer, que tem muito game aqui que você não conhece. Que tem mapas gigantescos e absurdos, infinitamente maiores do que GTA e esses jogos famosão aí. Será mesmo que você conhece quais mapas são esses? Então vamos descobrir. É isso aí irmãozinho, olha só. Quando a gente fala de game de mundo aberto com um mapa enorme, logo o que vem na nossa cabeça é o famigerado GTA. Isso daí não é à toa mano, não tem jeito. Só que se eu te disser que GTA, comparado aos games que eu vou mostrar aqui agora, se pá, fica no chinelo. Por isso, se tu já reconheceu algum mapa, algum game, já logo no início do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal mano. Porque essa lista tá bem pesada, tá enorme. Ah, e outra coisa também, já é bom deixar bem avisado. Existem muitas listas de maiores mapas já lançados, espalhados pela internet, inclusive aqui no YouTube. Pra fazer essa lista, eu resolvi pesquisar e converter milhas por quilômetro quadrado. E pelo fato da norma de medida ser diferente em alguns outros países, fica difícil uma certeza. Por isso eu te afirmo, essa lista, se pá, nem é definitiva. Aqui tem uns entendidão aí, profissional e geógrafo de Facebook, que vão querer vender curso aqui nos comentários. Sossega o leitão aí, fio. Curte o vídeo, aqui não tem especialista de nada, mano. A gente só tá aqui pela resenha e pelo entretenimento. Quem acompanha o canal, eu não preciso ficar falando toda hora. Beleza, pessoal? Tu já se inscreveu? Então, vambora. True Crime Streets of LA, lançado em 2003 pro Play 2. Eu joguei muito esse jogo por conta da mecânica de combate que usava artes marciais. Em um mundo aberto, isso daí era novidade. Pra mim, o gráfico nem era tudo isso. Faltava oclusão de ambiente, o antes serrilhado era horrível, porém era divertido. Esse jogo tem um mapa que conta com 622 km², amigo. Ah, Criative, parece pequeno. É, pois é, realmente. Olhando assim, ele parece mesmo pequeno. Só que fazendo uma comparação com o GTA V, que tem 362 km², amigo, tem que tá vendo. Sim, pessoal. True Crime Streets of LA tem um mapa maior do que o GTA V, e não parece, né? Ué, Criative, mas como é que tudo isso coube no PlayStation 2, mano? Pois é, pessoal. Olha só. Pesquisando bastante, eu vi que eles usaram um sistema inusitado que se chama Redimensionamento 3D, que modela o jogo em uma escala de produção, porém renderiza em tamanho muito menor. E foi como eu disse, os gráficos desse game são simples, ajudam bastante a compactar o jogo. Ele não tem tanta qualidade assim, focando totalmente no tamanho do mapa sem ter muito conteúdo. O game deixa claro que ele replica a área central da cidade de Los Angeles, com os principais bairros e ruas da cidade, com precisão. Indo de Santa Mônica até Beverly Hills. Pra você que já andou por lá que eu duvido muito. Mas foi como eu disse, não espere conteúdo desse jogo. Apenas joga, mano. Vamos pro próximo. Jet Cause 4, todo mundo sabe aqui que é um game pra causar mesmo. Lançado em 2018 pela Square Enix, foi um game que eu joguei demais. Eu amava ficar na Jetpack voando por aí. Só que, mano, deixa eu já te falar. Não é só porque você voa e plana, ou até mesmo usar carros e aviões no jogo, que tu chega rápido nos objetivos. O game é gigantesco, amigo. O tamanho desse mapa conta com 1024 km² de uma ilha gigantesca e absurda pra você explorar. Cara, você se sente um ponto minúsculo no mapa. Quando eu jogo esse game, eu particularmente não pego nem carro nem avião. Afinal de contas, a gameplay e a jogabilidade de voo não deixa a desejar. Eu sempre voo alternando de Jetpack pra paraquedas. E agora, olha só. Estão dizendo aí que a EA tá fazendo um jogo do Homem de Ferro. Se a mecânica de voo for semelhante à jogabilidade de Just Cause, dessa forma que tu tá vendo aí, o jogo vai ser magnífico. Mas, né? Como é um jogo que a EA tá fazendo, é de se esperar que vai ser uma bela bosta mesmo. Bora pro próximo. Just Cause 2, que veio em 2010, acreditem ou não. De acordo com a Square Enix, ele é maior do que o próprio Just Cause 4, com 1035 km². Bom, de 1024 pra 1035, a gente vê que não é tanta coisa assim. Só que é bom a gente deixar bem claro, especificamente aqui, que a gente tá falando de estatística. Então é sempre bom deixar registrado. Bora pro próximo. Asheron's Call é um game MMO RPG online lançado pra PC em 99. Ambientado em um mundo totalmente 3D, que pra um MMO daquela época era novidade. Esse jogo contava com um mapa com 1295 km², amigo. Totalmente modelado em 3D, podendo andar a pé, de ponta a ponta, mano. Haja paciência. Pesquisando um pouquinho, infelizmente os servidores oficiais desse game foram fechados em 2017. Até então, eu não sei se tem mod específico pra você poder jogar com os servidores da comunidade. Tem que tá vendo aí. Quem já jogou esse game, comenta aqui embaixo o que você achou, tá? Bora pro próximo. Test Drive Unlimited. O Limited ou Unlimited. Quem é da vanguarda de Test Drive sabe que ele tá ali desde o Play 1. Todo mundo aqui jogava bastante. Lançado em 2006, esse game tem mais de 120 carros e motos licenciadas com marcas reais. Tipo Ford, Chevrolet e Volkswagen. E eu acho muito bacana porque o jogo te deixa uma variedade de coisas pra você escolher. E pra um game de 2006, os gráficos são bem polidos com uma jogabilidade física que agrega bastante. Só que tirando a jogabilidade, esse não é o ponto principal do jogo. E sim o mapa. Ambientado no Havaí, o jogo conta com um mapa de 1600 km², irmão. E eu digo pra você, com o tanto de carro e o lugar pra explorar, é muito difícil enjoar desse game justamente por conta da jogabilidade. Eu joguei bem pouco esse game, mas é o suficiente pra eu trazer essa opinião aqui pra vocês, beleza? Bora pro próximo. The Crew é um jogo que tem que tá vendo. Jogo inusitado. Lançado em 2014, todo mundo lembra que foi um game inusitado pros padrões Ubisoft. Tem gente que até hoje acredita que esse é um dos maiores mapas já lançados de todos os tempos no mundo dos games. Trazendo uma premissa de que você tinha os Estados Unidos inteiro pra correr de leste a oeste. Mas amigo, já te falo desde já que tá tudo errado. Porque na teoria do marketing é sim tudo muito bonito e grandioso, mas não é assim não, tá? Esse jogo conta com 5000 km² de mapa sólido pra você percorrer. Sim, ele é grandinho. Porém, falar que ele é do tamanho dos Estados Unidos, amigo, porra. Só pra você ter uma ideia, o Distrito Federal, que é o menor estado do nosso Brasil, tem 5779 km². Então, mano, vamos com calma aí, irmão. The Crew vende essa ideia porque você passa pelos principais pontos turísticos da América do Norte, numa escala infinitamente menor. Afinal de contas, o Estados Unidos em si tem 9.857.000 km². Um pouco maior do que o nosso Brasil, que tem 8.510.000. E eu afirmo de novo, The Crew é grande sim, mas não representa nem 0,06% de tudo isso. Se você cair do marketing da Ubisoft, filho, tu cai de costas no chão. Bora pro próximo. Fuel, por incrível que pareça, é um jogo que digamos que underground comparado aos games de caos por aí. Lançado pela Codemaster em 2009, traz uma premissa com uma ambientação no estilo Mad Max. Eu já fiz vídeo falando de Mad Max no canal, no card em cima, caso você queira ver. E aqui nesse game, tem corridas insanas com bugs, caminhões, uma caraiada de veículo off-road em amplos desertos pós-apocalípticos. Sim, ele tem uma temática pós-apocalíptica. Eu também já fiz lista de pós-apocalípticos no card em cima. A questão é, como os desenvolvedores desse game sabiam que bater de frente com games no estilo Dirt, Grid, The Crew e até mesmo Forza ia ser complicado. Então eles apostaram numa liberdade de gameplay com um mapa gigantesco, maior que todos esses que eu acabei de citar. Fuel conta com um mapa de 14.400 km², amiguinho. Uma extensão gigantesca, chegando até a entrar pro Guinness na época, de um dos maiores mapas já lançados pra consoles. E é verdade, mano, porque se ele fosse um pouquinho maior do que ele é, ele seria o nosso estado de Sergipe. Dá pra comparar lado a lado aí, véi, que é pra você ver que os caras não estavam de palhaçada. Quem jogou esse game, por favor, comenta aqui embaixo. Mano, eu ousa dizer que é um dos games com uma gameplay mais top, beleza? Bora pro próximo. Guild Wars Nightfall é um game de RPG que te permite criar teu personagem e descer o sarrafo em NPC e Players Online. A jogabilidade desse game é padrão RPG, com os gráficos bem bonitos e um antes serrilhado trabalhando muito bem, viu? A textura em cima do personagem lembra bastante o Ryger do Playstation 2, quem aqui já jogou. Eu já fiz vídeo falando desse game também no card em cima. Mas o foco desse jogo aqui é a sobrevivência e a exploração do mapa, beleza? Que é muito grande. Esse jogo conta com um mapa com 38.850 km², amigo. Pra um game de 2006, isso daqui era impressionante. Que comparando com a realidade, a gente consegue colocar ele lado a lado aí do nosso estado do Rio de Janeiro. Toda essa extensão é preenchida bastante com florestas, montanhas, rios e vales pra se explorar e caminhar. Amigo, tem que ter coragem pra andar tudo isso. Bora pro próximo. Outro jogo que segue com a premissa de ser um game RPG mais dentro do universo do Senhor dos Anéis é o The Lords of Rings Online, como já diz o nome. E é legal, mano, porque eu joguei esse game e ele é ambientado na Terra-média. Lançado em 2007, o jogador pode escolher entre 7 raças, 11 classes, 10 profissões, 7 vocações, além de mais de mil títulos. Cara, pra você que manja de RPG, é basicamente isso mesmo. A Terra-média, que é o game que conta com uma extensão de 77.700 km², que é pra você ficar cansado mesmo, irmão. É onde o filho chora e a mãe não vê. Bora pro próximo. Agora, um game que ocupa o título de maior mapa fixo já inventado é o nosso poderosíssimo The Elder Scrolls 2, Daggerfall. De longe, mano, é o mapa maior e mais colossal de RPG desenvolvido pela Bethesda. E a princípio, mano, você vê na gameplay assim, você não dá nada. Só que, amigo, ele tem uma extensão de nada mais, nada menos do que 161.600 km² de pura ignorância, mano. O parceiro, pra você ter uma ideia, ele é maior do que o tamanho do Nepal e ele tá ali pareio com o nosso estado do Acre. Amigo, é muito grande. Eu duvido muito o jogador que conheceu esse mapa por completo. Eu duvido mesmo. Se você foi esse mano, comenta aqui embaixo, cara. E outra coisa também. Você acha que faltou algum game aqui? Eu tenho certeza que você vai falar que sim. Faltou Flight Simulator, Minecraft. Eu sei que faltou, mano. Só que é o seguinte, Flight Simulator, que tem 510 milhões de km², que é o tamanho do planeta Terra. E Minecraft, que tem 5 bilhões de km², pareio ali com o tamanho do planeta Netuno. Tem também o Elite Dangerous, com 40 bilhões de sistemas estelares. E também a gente não pode esquecer de No Man's Sky, com 18 quintilhões de planetas. Agora, por que eu não coloquei esses games aqui? Porque esses jogos, tirando o Flight Simulator, que usa um sistema de GPS com renderização online. Se você for reparar bem, são jogos que agem de forma procedural. Ou seja, eles geram o mapa de forma aleatória. E não renderizado com modulação 3D feito à mão. É uma proporção muito diferente de games, por isso eles não entram aqui nessa lista. Beleza, pessoal? Vídeo suave pra enteter a sua semana. Sem muita trilha sonora, sem muita conversa fiada, sem muita edição. Apenas um conteúdo top pra vocês, beleza? Agora uma pergunta. O que eu preciso fazer pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, mano? É de graça. É só você clicar. Esse seu simples gesto faz com que o YouTube recomenda os nossos vídeos pra quem não conhece o canal, mano. É assim que funciona. Se os meus vídeos têm alcance, me incentiva a trabalhar mais pra vocês, beleza? Então, por favor, mano. Like, se inscreva, comenta e compartilha. Pessoal, quem também quiser me seguir nas minhas redes sociais, arroba guilherme.creative, meu Instagram, eu converso com vocês por lá, cara. Um abraço também aos membros do canal Criative que acreditam que a Creative Games possa crescer cada dia mais e mais. Piazada, eu vou ficando por aqui. Juízo na cabeça de vocês. Fiquem com Deus e tamo junto.